Esse jogo tem luz que pisca muito. Para a melhor experiência, apaga a luz e ouve pelo telefone. Tá travando, gente? Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Oi, 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 YouTube. The Lancaster Leak. A falha, o vazamento Lancaster. Crises, uma crise no call center. Tem em português, o que é incrível. Aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. O FPS, como vocês podem ver aqui na esquerda e em cima, tá em 800. Eu acho que isso é meio ruim, porque pode ser que trave a live. Então, se começar a travar a live, por favor, fala. Porque o FPS do jogo tá em 800. Eu acho que não é muito bom não colocar um nível máximo de FPS nos jogos, viu, gente? Não sei o que fazem aí lá. Jogo, coloca aqui nas configurações pra você travar o FPS em 60, 120. Você escolhe o FPS, em vez de deixar solto. Porque aí você faz o PC começar a derreter, tá bom? Só pra deixar bem claro. Sempre coloque pra travar em 60, 120. É, o Vsync também é bom. Então, se você conseguir colocar um limite do FPS, é bom nos jogos. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valéria continua desaparecida. Já tem informação. Anota. Anota, anota. Talvez tenhamos que aumentar um pouco. Se o encobrimento de uma morte não bastasse, que tal múltiplos. Eita, encobrimento de morte. Você sabe, aquele que você facilita... É difícil essa tradução pro português. Eu não tô entendendo muito. Vamos ver. FBI, aviso. As informações transmitidas por meio dessa fita de interrogatório, treinamento, referem-se a uma investigação anterior. É imperativo que os agentes se abstenham de visualizar esse material. A menos que possam autorização apropriada e estejam sob a supervisão direta de um instrutor. Eu tenho autorização. Vocês eu não sei, mas eu tenho. Qualquer falha em cumprir essa diretiva resultará em processo em toda a extensão possível sob a lei de espionagem de 1917. Você foi avisado. Eu tenho. Eu tenho. Número do caso, 30, 58, 37. Finalidade da fita, interrogatório. Data, 21 do 3 de 96. Tudo junto aqui, né? Autorização. Ultra secreto. Tipo de caso. Teste de capacidade da entidade. Entidade presente. Status resolvido. Como diminuir a fonte, então? Central de atendimento, BNL. Caso se concentra nos acontecimentos ocorridos no call center da BNL. A localização é irrelevante, exceto que a entidade foi detectada três dias antes do evento. Os funcionários não foram notificados. Os funcionários não foram notificados. A Força-Tarefa de Pesquisa e Defesa de Entidades, ERD, configurou prontamente escutas telefônicas e acesso de engenharia social a câmeras de segurança e computadores. Imagem 1. Ashley Johnson, foto 2. Ashley Johnson, 31 anos, era uma mãe solteira que trabalhava no call center e dedicava horas extras prestando serviços de limpeza. Durante os eventos, a entidade a selecionou como alvo, e principalmente no período noturno. Essa fita centra-se nas interações reprecedentes que Johnson teve com entidades e serviços como base para pesquisas futuras sobre o E-139. Uma entidade conversou com Ashley Johnson. Os eventos cronológicos do teste de capacidade da entidade começarão, começando com a primeira vez que a entidade foi capturada em filme. Ah tá, a gente vai ver como a entidade apareceu para a gente. Tá. Ah tá. Câmera 2. Calma. Deixa eu abaixar aqui. Porque ali em cima tem umas informaçõezinhas para vocês verem também. Câmera 6, corredor 4. Vamos conversando. Tem alguém ali, sala de descanso, câmera 15. Pausa 1. Data 21 de 3 de 96. Nenhuma atividade comum, escutas telefônicas, câmeras, spyware de computador e operacionais. O assunto começará após o expediente. Sujeito foi ao computador para ver as tarefas noturnas. Ah, eu sou o sujeito! Eu fui embora. Ah tá. Eu sou ela, ó. Eu tô mexendo ela. Spyware permitia o acesso ao que o sujeito estava visualizando antes de passar pelas tarefas. Eu sou o sujeito aqui, ó. Ó como vai de costas, ó. Ó. Ó como vai, ó como vai. Toma essa. Tá, deixa eu usar o PC aqui. Peraí que eu preciso... Baliza. Calma. É só balizar. Baliza aqui. Calma. De costas. Aí. Aí, eu vou usar o PC. Ah. Bem-vindo, Microsoft Exchange. De James Patterson para Ashley Johnson. Tarefas noturnas. Olá, Ashley. Você poderia ter certeza de retirar o lixo da segurança da sala de descanso e do depósito? Não consigo pensar em mais nada. Então, essa noite será rápida. Tá. Aqui não tem nada. Computador. Tá. Como que é? Retirar o lixo da segurança, sala de descanso e depósito. Tá, tem que tirar o lixo. Então, eu vou tirar o lixo aqui, gente. Peraí. Pera. Vamos lá. Calma. Meio residentível as câmeras. Porque a câmera é travada. Mas é literalmente uma câmera. Tiro o lixo. Onde eu levo o lixo? Tem que levar lá fora? Ali. Não, calma. Tá piscando a luz lá no fundo. Tá. Aqui é onde eu tava. Vamos ver lá no fundo. Olha esse. Aqui não dá pra ir. Tem uma porta aberta aqui. Vamos explorar. Vamos explorar. Ah, dá pra correr. Dá pra correr. Ou seja, andar rápido, né? Não correr. A gente tá andando rápido, ó. Aí, entra aqui. Oh, tem um negócio ali. Ah, dá pra mandar imprimir. Depois... Não é hoje. Anda rápido. Anda rápido. Aham. Entra aqui. Aham. Que a entidade falou com ela. E aí, a gente tá vendo a fita onde ela ficou andando em círculos, entrando em salas aleatórias com o lixo na mão. É isso que a gente tá vendo, entendeu? Ah, o depósito. Tem que pegar o lixo aqui. Ah, mas não dá pra pegar o lixo quando a gente já tá com o lixo. Dá? Ah, dá. Vai tá com dois lixos. Ela tava meio... Ela tava estranha antes mesmo da entidade. Ela já tava estranha antes. Eu acho que é por isso que a entidade escolheu ela. A entidade escolheu ela por causa disso. Ela já tava meio... Ela tava já na ideia. Eu não sei onde tem que levar o... O lixo. Alô? Ah! A cobertura total do filme foi obtida usando câmeras escondidas. Oh, tinha câmera escondida. Banheiro de mulher. Oh, que arrombado. Tinha câmera escondida no lugar. Que coisa horrível. Banheiro masculino, olha lá. E ela... Ela lá, andando em todo lugar. Ela lá, andando na parede. Oh, isso aqui. Isso aqui é de medo, ó. Ficar aqui, assim, ó. No canto da sala, olhando pro cantinho. Pô, isso me lembra um filme aí, hein. Medo, medo. Só precisava saber mesmo aonde eu tenho que levar isso aqui. Câmera no mictório, então. Mano, aonde que eu tenho que levar esse lixo? O ângulo pra ver pica. O que é isso, gente? Leva na mesa do chefe. Então, será que é lá no finalzão? Vamos ver. Ah, será que é aqui? Essa porta? É, aqui. Leva aqui, ó. Lixo! Nossa senhora, ela não joga o lixo fora. Ela ataca o lixo. Boa. Por favor, tá. Ela ataca. Tá, a gente já tirou dois lixos. O daqui. Falta um. Onde que é que falta? Deixa eu ver. Cadê a entidade? Para, não quero. Aqui. Lixo! É isso. Ficou aberto. Abriu, hein? Abriu aqui, ó. Tava fechado. Repiou. O sujeito sai pela porta da frente com as tarefas concluídas. Mano, mas dá pra ver aqui, ó. Não dá, não. Mas abriu. Alguém entrou. Alguém entrou. Não sei se a gente vai ver alguém. Eu vi. Repiou, repiou, repiou. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pausa dois. Fim da noite. Olha lá, ó. Figura três. Imagem da entidade passando lá no fundinho. Três pixels. O assunto termina as tarefas e vai pra casa. Isso marca a primeira vez que a entidade foi capturada em filme. O sujeito permanece inconsciente da entidade. Então o sujeito que é a gente que sumiu não sabe sobre isso. Lembrando, gente, esse jogo, esse jogo. Lembrando, gente, esse jogo é de graça, tá? Na Steam. Ih, ó lá. Outro dia, outro dia, outro dia. É em 95 que se passa de jogo. De grátis, de grátis. E, ó lá, ó. Tá aberto. Começa da noite dois. Pausa três. Data, 22 do 3 de 96. A entidade não foi vista desde a noite anterior. Nenhum funcionário tem conhecimento da presença da entidade. A entidade se torna mais agressiva. O sujeito começa o trabalho fora do expediente. Ixi, agora que vai começar. A entidade vai começar a fazer... Nhaqui, nhaqui, nhaqui. Nhaqui, nhaqui. O sujeito verifica o computador para a sua tarefa noturna. Vamos ver. Olá, Ashley. Poderia começar com o lixo do banheiro, sala de reunião e lixo da entrada. Ah, também os pratos. Verifique o e-mail quando terminar. Posso pensar em outra coisa. Ah, tá. Então a gente tem que voltar para cá depois que a gente terminar tudo isso. Ué, ela estava estranha esses dias, hein? Ela estava estranhona, mano. Tá, tem que pegar o lixo daqui. Olha esse banheiro de mulher. O medo... O bicho tem medo dela. A entidade deve ter medo dela. Olha como ela vai, olha como ela vai. Zig-zag, zig-zag. Se a entidade começar a atirar, olha. Olha como vai, olha como vai. Não vai pegar a gente, não. Não vai pegar a gente, não. Ou pior que eu estou com um medinho e só pular o negócio na câmera aqui. Ou nela, né? Aqui a gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para despistar, ó. Para despistar, ó. Só para despistar, ó. Despistou. Taca o lixo. Taca o lixo, taca o lixo, taca o lixo. Boa. E está aberto ali ainda, hein? Nem para fechar, hein? Sala de reunião, né? E limpar os pratos também. Está aqui? Não. Não, espera, 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 espera. Ela está perdida, ela está perdida, gente. Ela está perdida, ela está perdida. Aqui, sala de reunião. Eu estou escutando um pique, pique, pique. Aqui. Eu estou ouvindo, tipo, patinhas. Pisando no chão, assim. Tipo, um pique, 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 pique. Aí, ó. Escutei de novo. Está dando trecolas. Está dando pricates aqui em mim. Falta um lugar. Qual? Não. Aí, ó. Estou ouvindo... Aqui não parece ter nada mesmo. Vamos ver aqui no PC. Ah, na entrada. Entrada e pratos. Entrada e pratos. Entrada e pratos. Anota, anota, anota. Com emojis. Para ficar mais fácil da gente saber o que está acontecendo. Ó, estou ouvindo piquiticos. Olha o piquiticos. Ai. Oh. Ah, enquanto ela amarrava o lixo. O negócio veio. E agora que eu consigo voltar a andar, ele foi embora. Ela não viu. Ela não viu porque ela estava amarrando o lixo. Oh, o que? O que? Eu tenho que fazer os pratos aqui também. Será que eu consigo? Dá. Lava o prato com o lixo na mão. É, a entidade com certeza está, mano. Que mulher doida. Vai pegar vários pratos? A entidade achou uma sucessora. Lava o prato fora da pia. Só com o lixo. Só com o churume. Ah, que nojo, né, mano? Para que isso? Oh, mas a entidade... É toda uma tic-tic-tic. Taca o lixo. O sujeito retorna ao computador para verificar o e-mail. O e-mail. Nossa! Olha ali! Olha ali! Ela não olhou. Ela não olhou a tempo. Não. Ela não olhou. Ela não olhou a tempo. Não deu tempo para ver. Você é meu lugar feliz. Quem fez isso... Ah, tá. Aqui, gente. Esquece isso aqui. Isso aqui é o que a gente tem que fazer, ó. Será que difícil de arremar? Acesse a impressora na sala de reuniões. Deve haver algum papel no depósito, perto do disjuntor. Tá, é isso. Vamos pegar papel. Fazer a impressora. Mas que bonitinha a mensagem, né? Você é meu lugar feliz. Legal, legal. Papel aqui. É, colocou uma fanart para mim, mano. Arruma aqui. Aham, aham. Pronto. Ih. Ó, merda. Merda. Caralho. Ela falou muito baixo. É porque tá escuro, né? Eu ia falar mais baixo. Ah, tá. Ela tinha uma lanterna, é isso. O sujeito investiga a queda de energia indo ao disjuntor do depósito. Deixa eu ver. O volume tá no máximo. Queria que tivesse um pouquinho mais alto. Disjuntor do depósito. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Assim, ó. Nossa, mano. Aqui. Puta. Sujeito sai pela entrada da frente. A gente dá despreita nas proximidades. Não gostei. Não gostei dessa fala aí. Corre. Sai pela frente. Sai pela frente. Ali, ó. Saiu no chat. Tava no chat. Tava no chat. Tava no chat. Eu vi ela vindo. Tava no chat de novo. Pausa 4. Fim da noite 2. O estranho comportamento da entidade de brincar e perseguir sua presa. É melhor documentado na noite 2. Apesar dos encontros imediatos, o sujeito permanece inconsciente da entidade e descarta os eventos como uma invasão. Figura 4. Entidade brincando com sua presa. Então, realmente, ela acha que alguém entrou e fechou tudo. Ela vazou. A possibilidade mais integrante é o fato de que a entidade ter deixado câmeras de segurança com energia. É verdade. As câmeras continuaram funcionando. Somente depois dos eventos que descobrimos que a entidade soube que estávamos observando e permitiu isso. Oh, que doideira. Ela deixou filmando pra que a gente visse ela como ela funcionava. Ela sabe. Ela quer que nós tomem susto. Olha lá. Tá mexendo no PC, dentro da mesa. Pausa 5. Começa da noite 3. Data 23 de 96. O sujeito começa o trabalho fora do expediente. Tá, então todo mundo já foi pra casa. Olá, Ashley. Urgente. Abra agora. Olá, Ashley. Como discutir com você pela manhã? Sinto profundamente pelo que aconteceu ontem. Dei horas extras ao segurança. Infelizmente, algo está mexendo com nossas câmeras e por isso não temos imagens. Então, meio que as imagens... Eles não têm a câmera. Foi recuperada essas imagens que a gente está vendo. Eles não tinham na época. Acalme-se essa noite. Apenas limpe o lixo da sala de armazenamento. O lixo da sala de reuniões e louça. Obrigado, James. PS, por favor. Não conte ao resto dos funcionários que tivemos uma pausa. Ihhh... Ou estão mentindo, exatamente. Ainda mais essa parte aí. Não conte pro resto que tá tendo essa... Que teve esse negócio todo. É aqui? Não, só é outro. É, pode ser que tá... Pode ser que seja balela, hein? Pode ser que seja só conversinha. Só papo furado. Vamos fazer a louça aqui. É lá, valeu. Papo furado. Ah, eu tô escutando... Tá, sala de reuniões. Depósito, acho que é. Tá ouvindo o ptch, ptch, ptch. É o vento, é o vento, pô. Tá ficando muito alto. Taca o lixo fora. Taca! Joga fora! Isso, raiva! Telefone. Ih, alô? Alô? Peraí que eu já vou. Peraí que eu tô indo. Alô? Ali. Alô, quem fala? Alô? Peraí que é difícil chegar nesse telefone. Chamada telefônica grampeada 1. Chamada gravada. Entidade com a Ashley. Ei. A entidade tava falando com ela. Telefonema misterioso. O sujeito é atraído por um breve telefonema. A energia é cortada, mas o telefone permanece ligado. Supõe-se que o sujeito também percebeu isso. Então, a entidade mexe realmente com toda a energia do lugar. Consegue. Tem os poderes. Ah, não de novo. É a única coisa que eu tô achando legal esse jogo, mas a única coisa é o som dos sons. Tudo bem que é pra ser como se fosse uma câmera de segurança mesmo. A gente tá escutando ela de longe. Mas poderia ter uma legenda, talvez. Ou tudo ser um pouco mais alto. Porque às vezes ela fala, a gente não escuta. E os sons do jogo são bem baixos. Então, podia ser um pouco mais alto. Mas ela falou, ah, não. De novo, não. Bom. Dá pra ir só vazar. Eu acho. Não? Não. Não dá, não. Ah, tem que ir no depósito. É, uma legenda já ajudava bastante. Legenda já é bom. Porque eu consigo escutar. Mas é porque eu tô escutando no máximo aqui. Vocês que diminuem a... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O sangue no chão! Vocês que abaixam o volume da live, por exemplo, Fica muito baixinho pra vocês. Vocês não escutam. Mas ela... Ela tem sangue no chão. É o segurança! Puta, fodeu. O sujeito... Foge, temendo pela sua vida. Ui, caralho! Fodeu. O sujeito toma a decisão precipitada de ligar para o... No telefone. Puta. Ei, caralho. Tem que ligar? Não. Ela decidiu ligar. A entidade tá atrás da gente. Tá na porta. Ih. Qual a sua emergência? 9-1... Por favor, ajude! Tem alguém me seguindo! Senhora, preciso que você mantenha calma. Onde você tá? Estou em... Primeiro andar, em um dos escritórios. Por favor, envia alguém. Redigido. O intruso tem alguma arma? Não, não, é... Não é humano. Tem a cabeça como uma só, mas anda sobre quatro patas. Senhora, você está tomando algum medicamento ou substância? Fudeu. Fudeu. Não! Você tá me levando a sério? Pelo amor de Deus, mande alguém! Os oficiais estão a caminho. Você deve permanecer calma no local e se esconder, se possível. Ixi. Devo fazer isso? Ixi. O quê? O quê? O quê que você tá fazendo? Ixi. Pare o que você tá fazendo. Vai ouvir. Não. Mano, caramba. Ih. A entidade... Interferindo na ligação. Afasta-se de mim. Não! Ele está longe de mim! Pausa 6. Morte do sujeito. O sujeito foi morto por entidade durante ligação telefônica com um ator em crise. Que é com a pessoa que atendeu da polícia. Para continuar o teste de capacidade da entidade, a gente se foi mobilizado para limpar o local de forma que os funcionários do call center não suspeitassem de nada. Então, ninguém que vive ali, que os funcionários não sabiam nada que estava acontecendo. Parece que mesmo o gerente é o que manda a gente fazer as coisas, mas não sei, né? Não sei, não sei. Não sei se está envolvido, né? Mas aqui a gente está vendo coisas secretas. É... Todas essas filmagens foram vistas depois. Na época, ninguém viu essas filmagens. Aí, ó. Olha só. Como é que a gente sabe que não está aqui? Ah, esse aqui não é a sua primeira vez. Calma. Tá, só me entrega um negócio aqui para a gente terminar logo. Tá, eles estão, né, fazendo... Vendo o corpo. Pausa 7. Limpar. Com os corpos sujeitos e dos guardas de segurança dispostos, a cena estava pronta para mais testes. A entidade retornou ao local em 24 de 3 de 96. A seguir estão as breves clipes que aconteceram às 6 e 3 da tarde. O comportamento e as habilidades da entidade serão discutidos posteriormente. Ixi. Eles voltaram. Eles voltaram lá. É hoje! É hoje! A entidade voltou de tarde. Olha lá. Pausa. Ela gritou. A agitação começa. Às 6 e 3, aproveitando o espaço do teto, a entidade se posiciona na entrada. As linhas telefônicas foram imediatamente cortadas após a morte da primeira vítima. Então, a entidade já conseguiu cortar o telefone. Perfeito. E aí, olha lá. Ih! O moço está fumando aqui do lado de fora e ouvindo, mas não está fazendo nada. Ah, não deu para ver. Do lado de fora tinha um cara fumando. Não vai dar para ver. Morreu tudo. Morreu tudo, morreu tudo. Tinha só um cara fumandinho, mesmo com barulho. Eu acho que ele está envolvido, sim! Ih! Ih! Fiz o card aqui, mano. Fiz um card agora. Nossa, pra que isso, mano? Pra que isso? Resultado do teste de capacidade. O teste de capacidade da entidade foi um sucesso, permitindo a classificação da entidade que será discutido no próximo slide. O evento de vítimas em massa foi atribuído a Ashley Johnson, que após ser demitida, cometeu um tiroteio em massa. Técnicas de suspensão da mídia foram usadas pra garantir que as notícias não escapassem ao nível local. Então a gente sabe o que aconteceu, mas pro público foi isso que foi dito, pra não falar que existe uma entidade matando por aí, entendeu? Então pro público, pro jornal e tal, foi falado que ela foi demitida, matou todo mundo. E depois se matou, provavelmente. É muito SCP das ideias. Não, é muito SCP das ideias isso aqui. Relatório da entidade. Nome? Knuckle Walker. ID? E, 139. Ameaça? 3. Grave. Aí, ó. Realmente é SCP, ó. Contenção? 4. Difícil. Utilidade? 4. Significativo. Figura 5. Entidade. É SCP, mesmo. É SCP, é SCP. Os dentinhos. Feioso. Pontuação de ameaça da entidade. A entidade possui a habilidade de atormentar psicologicamente e matar com facilidade. A entidade está autoconsciente e conhece as observações do ERD. A entidade é inteligente, apesar de sua aparência, e sendo capaz de usar e compreender a tecnologia para atormentar ainda mais as vítimas. A entidade geralmente está inativa, com poucos avistamentos. Por esses motivos, foi classificado 3 grave. Pontuação de contenção de entidade. Estima-se que sejam menos de 10 entidades. Capaz de usar backdoors para desaparecer. Ah, então só some. ERD ainda não capturou ou matou a entidade. Entidade gosta de perseguir... De ser perseguida. Montar armadilhas e caçar agentes ERD. Por esses motivos, foi classificado 4 difícil a contenção. Bequinhos. Pontuação de utilidade da entidade. É improvável que seja capaz de manipular a entidade. Entidade com probabilidade de matar a vítima, assim que selecionar sua presa. A entidade muitas vezes atormenta psicologicamente as vítimas. Usos em potencial. Implantação em território inimigo. Implantação contra EOS inimigos do Estado. Interrogatório de tortura. O ERD deve aprender como fazer com que a entidade atinja uma pessoa de interesse. É bem CP isso aqui, mano. Notas finais. É necessário financiamento adicional para a captura do E-139. Pesquisas adicionais são necessárias para desbloquear o utilitário. Ferramentas adicionais são necessárias para detectar entidades, prevenir a morte do agente e aumentar as oportunidades de pesquisa. A investigação sobre o aparecimento de backdoors... Ah, não dá para ler tudo ali. É imperativo manter uma segurança operacional rigorosa e manter o público em geral desinformado sobre essas operações para evitar qualquer pânico ou interferência desnecessária. Isso aqui é SCP mil por cem vezes um milhão. SCP vezes um bisilhão. Aí. Legal, mano. Muito legal. É realmente... Não é SCP porque eles usam outros nomes, mas é SCP. O negócio é SCP puro. Achei muito maneiro, menos o jumpscare desnecessário. Eu acho que dava para dar um jumpscare de uma forma mais maneira do que isso. Sabe? Do que na tela. Dava para dar um jumpscare na moça, por exemplo. Tipo, pular do nada nela. A gente ia assustar. A gente estava prestando atenção nela, sabe? Na câmera eu acho meio... Mas achei legal. Achei legal. Achei um bom jogo. E é aquela coisa, né? É uma ideia legal de você ficar infinito. Porque SCP também é um negócio infinito. Absurdo, né? Dá para você criar o que você quiser. E aí ele criou um dele, né? Dessa pessoa aqui. Mas muito legal. Jogo maneiro. E o som também. O som eu acho que dava para nivelar melhor nesse jogo. A história não acaba aqui. Ah, maneiro. Maneiro, maneiro. Legal. Lembrando, gente. Esse jogo é de graça na Steam. E pelo visto... Ó, leia as histórias R no sleep associadas também de autoria. Ah, o criador do jogo faz uns no sleep no Reddit. Jeremy Fisher. Considere entrar no Discord ou newsletter para saber o lançamento do próximo jogo. Provavelmente os próximos vão ser pagos, né? Lancaster League Entity XM. Legal. Legal. Eu achei maneiro. E provavelmente vai ter outros que vão ser pagos, né? Porque esse aqui foi de graça. E que tenha mais jogos assim. Eu achei legal. Achei legal. Achei um jogo interessantinho. Na visão da câmera, a gente vendo uma gravação que era secreta, sabe? E a gente controlar no final das contas, meio que em segunda pessoa. Quase, né? Já saiu? Já saiu um? Legal, legal, legal. Depois eu jogo, depois eu jogo.